A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 54 a 59 Naquele tempo Jesus dizia às multidões Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente logo dizeis que vem a chuva E assim acontece, quando sentis soprar o vento do sul logo dizeis que vai fazer calor E assim acontece, hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando pois tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado Procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda E o guarda te porá na cadeia Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs Os sinais do tempo presente Eu conheço muitas pessoas que têm conhecimentos a respeito de tudo Mas lhes falta a sabedoria Pensemos no quadro da sociedade em que nós vivemos Guerras, oposições entre as pessoas Violência em nossas cidades Desprezo da religião Corrupção Falta de seriedade no trato da coisa pública E daí por diante Faça você a ladainha que quiser Nós precisamos estar atentos Para tomar decisões corretas Para escolher valores que sejam consistentes Para ser coerentes com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Faça uma pergunta quando por exemplo você lê um jornal E fica sabendo de fatos que ocorrem na sua cidade Nem precisa ser aquele tipo de jornal que você espreme e sai sangue Qualquer jornal Hoje Você vai encontrar as notícias as mais variadas E você vai dizer O que eu tenho a ver com aquele acidente que aconteceu em tal rodovia O que eu tenho a ver com aquela guerra que está acontecendo do outro lado do mundo O que eu tenho a ver Tudo E é bom que nós façamos essa pergunta O que Deus quer de nós A partir destes acontecimentos Que decisões ele nos pede para tomar Que valores Deverão orientar a nossa vida E os passos a serem dados nessa vida Tal pergunta Fique dentro do nosso coração E oriente os nossos passos É palavra de vida eterna O que eu tenho a ver com aquele acidente O que eu tenho a ver com aquele acidente O que eu tenho a ver com aquele acidente O que eu tenho a ver com aquele acidente O que eu tenho a ver com aquele acidente O que eu tenho a ver com aquele acidente O que eu tenho a ver com aquele acidente O que eu tenho a ver com aquele acidente